A água rolou, tá cachoeira prateada Foi descendo pela mata, o riacho corretou Foi acaiu, você mata a terra molhada Da semente germinada, a vegetação brotou A água rolou, água rolou, tá cachoeira prateada Foi descendo pela mata, o riacho corretou Foi acaiu, foi acaiu, você mata a terra molhada Da semente germinada, a vegetação brotou Nós deu, nós deu, da luz do som e do dia Ronteu a esperança no olhar A natureza anuncia a nova era Aí quem me dera, novo amor só me chegar Pra reviver, pra clarear Aí quem me dera, novo amor só me chegar Aí quem me dera, novo amor só me chegar Aí quem me dera, novo amor só me chegar Mas a água rolou, água rolou, tá cachoeira prateada Foi descendo pela mata, o riacho corretou E o olhar caiu, o olhar caiu O olhar caiu, por cima da terra molhada Da semente germinada, a vegetação brotou Nasceu, nasceu da luz do som e do dia E semente germinada, a esperança no olhar A natureza anuncia a nova era Aí quem me dera, novo amor só me chegar Não vai! Tá reviver, pra clarear Aí quem me dera, novo amor só me chegar Aí quem me dera, novo amor só me chegar Mas a reviver, pra clarear Aí quem me dera, novo amor só me chegar Mas a reviver, pra reviver Pra falhar Ai quem me dera Novo amor também chegar